Eventos como este, que está na sétima edição desse seminário, proporcionam um espaço fundamental para esse intercâmbio de ideias, permitindo que magistradas e magistrados e outros profissionais do setor reflitam juntos sobre os desafios regulatórios e jurídicos que se colocam diante de nós. As relações materiais aumentaram muito e são mais intensas. E por isso também a área de seguros aumentou muito, se espraiou muito. Em razão dessas circunstâncias é que é necessário fazer encontros como esse. As legislações estão sendo sempre apuradas, a jurisprudência sempre evolui, formando entendimentos. Nós temos a edição de súmulas, afinal, então é muito interessante um encontro como esse. É de essencial necessidade que nós tenhamos acesso a conhecimento nesse ramo, no âmbito dos seguros. Por quê? Foi falado ali na sustentabilidade e na mutuabilidade que tem o sistema. Isso, para nós juízes, é realmente essencial para que nós tenhamos parâmetros julgadores. Muitas matérias específicas de cada setor precisam ser levadas à magistratura para que eles tomem contato com essa matéria, para que eles compreendam como é que funciona aquele setor, aquela atividade econômica, para que possam construir o seu juízo, para que possam formar a sua convicção. O importante é que a gente, dentro de um ambiente muito rico em termos de qualidade de contribuições, a gente consiga, nesse ambiente cooperativo, trazer também soluções que envolvam cooperação entre tantos fatores importantes para a saúde suplementar. Quando nós falamos de saúde suplementar, não podemos deixar de citar a relevância do setor como uma complementação muito importante em relação ao Sistema Único de Saúde, que, por sua vez, infelizmente, nos últimos anos, vem sofrendo uma alavancagem de questões relacionadas a fraude, a abusos, a desperdício e muitos desses casos sendo desdobrados, infelizmente, no judiciário. Esse tipo de debate é fundamental para a gente entender onde estamos, para onde vamos, em prol da sociedade. Quanto mais a gente conseguir aumentar o sistema de saúde suplementar, se a gente conseguir sair de 25% da população para 30%, para 35%, ganhamos todos. Ganha, inclusive, o SUS, que será desafogado. Nós temos duas pontas de vulnerabilidade. Uma delas é exatamente a questão das fraudes e a outra é a judicialização. Mas eu considero que as fraudes, corrigidor, são muito mais graves que a judicialização. Porque a judicialização a gente enxerga. A gente sabe o tamanho, a gente sabe o que está acontecendo na fraude. No Brasil, ainda, por mais que venha crescendo dois dígitos, o seguro ainda é incipiente. E pior que isso, ele atende a classe média, média alta e deixa de fora, infelizmente, hoje, as classes menos favorecidas. É uma proposta muito interessante de você trazer a discussão do contrato de seguro para dentro do judiciário, para a gente pensar na aplicabilidade prática das discussões que a gente tem na academia ou em reuniões, etc., para ver como o judiciário está pensando sobre aquilo, para evitar a judicialização em massa, para criar cultura para todas as partes envolvidas. A gente considera que a SUSEP deve estar sempre em comunicação com o que acontece no judiciário, até para entender como é que está se dando ali a interpretação do judiciário com relação ao que a gente tem regulado na SUSEP, se há algum descompasso, se há afinidades, essa relação é super importante. Todos compreendendo melhor como o instrumento do seguro funciona, quais são as suas limitações, quais são as responsabilidades do segurado e da seguradora nos contratos, isso tudo é fundamental para você ter uma judicialização menor e que o produto efetivamente entregue à sociedade o que ela precisa, que é a proteção financeira para os riscos que ela está exposta. O seguro é muito importante na economia, e é muito importante para que a gente consiga progredir como sociedade. Só que ele é um contrato e, como todo contrato, tem que ter boa fé e as partes têm que saber o que contratam e têm apenas os direitos e obrigações no limite daquele contrato. Então, o principal desafio é que se interprete o seguro como um contrato que traz direitos e obrigações. A expectativa principal é aumentar o diálogo, a gente está mais presente, mais próximo. Quando o judiciário tem qualquer dúvida técnica, possa procurar as empresas da confederação, acho que essa aproximação é fundamental para que a gente proteja o principal objeto, que é o consumidor de seguros. Essas maiorias, vitimizadas pelos desastres ambientais, são provavelmente aquelas pessoas que não têm, além de não ter a cultura do seguro, não tem, não participa de uma cultura nacional de preservação, de proteção, primeiro, antes dos bens, antes do patrimônio das empresas. E marcadamente, quero destacar a necessidade de nós falarmos, então, da proteção dessas maiorias, que significa, a rigor, a proteção de uma vida boa para todas as pessoas. E aqui são debatidos temas da maior importância que nos permitem a todos que operamos na área jurídica aprofundar os conhecimentos acerca do mercado de seguros, dos que operam no mercado de seguros, tanto sobre a ótica do segurador, como também do segurado. Veja que o Código Civil é interessantíssimo. Ele fala de boa-fé em todas as suas páginas, mas quando chega no contrato de seguro, no artigo 765, ele diz que o contrato de seguro tem que observar a mais estrita boa-fé. Olha a ênfase que é dada. Eu entro, digamos assim, no âmbito da competência legislativa, quem é que pode tratar de seguro e quem é que pode tratar de contrato de seguro? Quem tem essa competência em termos constitucionais? Não há dúvida que é a União Federal. A área de seguros é uma área hiperregulada e, ainda assim, sofre com a judicialização nos seus diversos campos. Então, debatermos as causas, debatermos as consequências, o custo é um tema muito relevante. Tenho a impressão de que avançamos nesse ponto. Eu acho que esse é o papel que o Instituto Justiça e Cidadania e a revista Justiça e Cidadania têm desempenhado, que é melhorar a comunicação com os diversos setores da sociedade para tentar impedir ou tentar acalmar um pouco a litigiosidade no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.